Novamente ele chegou com inspiração Com muita fé, com emoção, com explosão e gol Passar contido a torcida, 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada, se destrela em gol Tabelou, vitou dois aninhos, ele entrou que vitou do menino Se não entrou, vou pula tudo, porque tirei o que tá de novo Foi um gol de um braço e um de ilusão, sua malícia, sua graça Foi um gol de ano, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradeceu a ser cantada Foi um gol de ano, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradeceu a ser cantada 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 Que a gente não é onea, uma doida A galera agradeceu a ser cantada Faz danço pra gente